Abertura Por intervals Abertura 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 Não sou o único, único volante Resistiu só um caso voado Não sou o único a olhar do céu A ver os sonhos partirei A espera que eu me aconteça A despejar a minha raiva A viver assim com o sonho A despejar o que não pude A ganhar as tentações Viva os sonhos partirei O céu a conflitará E quando estraigo a estraigo A ver os sonhos partirei A ver os sonhos partirei Não sou o único Eu sou o único a olhar do céu Não sou o único Eu sou o único a olhar do céu A ver os sonhos partirei A ver os sonhos partirei E quando estraigo a ser partirei A ganhar as tentações A ganhar as tentações A ganhar as tentações A ver os sonhos partirei Não sou o único Eu sou o único a olhar do céu 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 O casamento Eu sou o único a olhar do céu Não deu a nada mal desplomem Oh, 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 oh Os nossos fombros Durarão todas as cores Não sei baixos que eu estou só E o meu corpo sempre enfim Não tenho a nada mal desplomem E não tenho a minha mãe E não tenho a minha mãe E o meu corpo sempre E o meu corpo sempre Eu vou morrer É o pé, óhara, vale o pé Se o que pensa no futuro não é É bastionou a mão e é para você No outro mundo O Paranel, o Plano e o Plano está A memória do Porto Alto, talvez O outro mundo É uma história que tu faz O Porto Alto, o Porto Atrás É uma história que tu faz O Porto Alto, o Porto Alto Obrigado a todos! Obrigado!